Para você, 16 também é 4 ao quadrado. Então, log de 16 na base 2 é a mesma coisa que log de 4 ao quadrado na base 2. Me desculpa, eu não vou fazer aquele exercício sem mostrar essa propriedade para você, senão não faz sentido, você vai precisar de 10 também, desculpa, tá bom? Mas é uma propriedade rápida, é a terceira propriedade fantástica, quem vai ficar faltando é só mais uma. Eu vou fazer um teste, e é só um teste, vai que dá certo. Eu vou pegar esse expoente 2 e tombar ele, multiplicando o log, 2 vezes log de 4 na base 2. Isso vai ser igual, 2 vezes, qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2 vezes 2, 4, dá 2. 2 vezes 2 aqui, deu 4. Cheguei na mesma resposta, uma salva de palmas para você. Daqui vai sair a terceira propriedade. É a propriedade que fala o seguinte. Toda vez que eu tenho um expoente, ou eu tenho log de A elevado a B na base C, eu posso tombar esse expoente. Fica B vezes log de A na base C. Eu tomei. E aí é natural, para você que está na faculdade, que já está aprendendo o cálculo, você vai falar assim, ah, professor, é derivada. Parou! Não tem absolutamente nada a ver com derivada. Derivada é o seguinte. Você tem uma função, x ao quadrado. Se eu for derivar ela, um outro símbolo, é uma outra coisa, tombo 2, mantém o x e tiro um do expoente. Não precisa se entender agora, você não sabe o que é derivada, não precisa. Estou falando para quem já sabe. Entenda uma coisa. A função é uma rua. A derivada é a inclinação da rua. Derivada é a inclinação da minha função. É taxa de variação da minha função. Então, a função é a rua. A derivada é a inclinação da rua. Isso aqui não, cara. Não tem linha diferente. Olha esse símbolo aqui. Igual. Igual. Eu tombei o expoente e continuou sendo a mesma coisa, cara. Não mudou nada. Não tem símbolo diferente. Eu estou dizendo para você que log de 4 ao quadrado na base de 2 é exatamente a mesma coisa que tombo 2 e multiplico log de 4 na base de 2. Não tem coisa diferente. É a mesma coisa. Nada a ver com derivada. Nada a ver. Coisas completamente distintas. Agora. Vamos para aquele exercício. Porque eu vou precisar disso aqui para resolver aquele exercício. E partir para a propriedade 4. O exercício era este aqui. Era log de raiz de 3. log de raiz de 3 sobre raiz cúbica de 81. Era isso? Estou tentando achar o exercício. Log. Cadê as raízes aqui com divisão? raiz cúbica de 9. Aqui achei. Tudo isso na base 3. Ok. O exercício era isso. Vamos resolver. Você acabou de aprender uma propriedade que você trabalha quando você tem uma potência. Que se você vai tombar um expoente você tem uma potência. Eu estou recebendo aqui um logaritmo que tem raízes. Tem raiz das minhas propriedades? Não. Mas ontem ou melhor hoje você descobriu que você pode transformar raiz em potência. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Acabei de transformar raiz de 3 em 3 elevado a meio. E aqui raiz cúbica de 9. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 9 elevado a 1 terço. Você está entendendo o porquê do mapa? Faz sentido eu aprender logaritmos sem antes saber transformar a raiz em potência? Não faz. Não faz. Então é log disso aqui. Tem o log de uma divisão. Separo em dois logaritmos. fica mais fácil. Log de 3 elevado a meio na base 3 menos log de 9 elevado a 1 sobre 3. Transformei em potência. não é logaritmo. Aqui é potenciação. Não é radiciação. Peguei a log da divisão. É a subtração do log dos logs. Usei a propriedade 2. E agora? Agora eu tenho potências aqui. 3 elevado a meio 9 elevado a 1 terço. O que eu faço? Utilizo a propriedade 3 onde eu posso tombar o expoente. Então vou tombar. 3 elevado a meio então vai ficar meio vezes log de 3 na base 3 menos tombo 1 terço 1 terço vezes log de 9 na base 3. Qual é o crescimento do número 3 na base 3? 1 Então ficou meio vezes 1 menos 1 terço vezes Qual é o crescimento do número 9 na base 3? Quantas vezes eu tenho que crescer 3 para chegar no 9? 3 vezes 3 9 2 vezes Então menos 1 terço vezes 2 Meio vezes 1 dá meio Menos 1 terço vezes 2 dá menos 2 terços E aqui eu tenho uma subtração de fração Para eu fazer uma subtração de fração tem que ter o mesmo denominador Denominador é o D baixo Os D baixos são iguais? Não Um é 2 e o outro é 3 Só por causa disso eu tenho que usar ou MMC que é o que você mais conhece ou você pode fazer assim multiplica em cruz e multiplica embaixo 3 vezes 1 3 2 vezes menos 2 menos 4 2 vezes 3 6 6 é o que alguns chamam de borboletinha mas faz o MMC tá tudo certo o MMC dá 6 6 2 é 3 3 vezes 1 3 6 3 2 2 2 menos 2 é menos 4 3 3 3 vezes menos 4 menos 1 sobre 6 uma salva de palmas para você radiciação potenciação propriedade de log subtração de fração se minha filha chega na escola e o segundo exercício que tem na postila é esse aqui ela já me liga chorando por isso que no nosso material não é o segundo o sistema EDC ele vai ser o exercício 35 40 que você tem que construir toda uma base para chegar aqui mas eu não posso negar para você é difícil não eu só usei o que eu tinha ali e o conhecimento que eu tenho de fração o conhecimento que eu tenho de potenciação e o conhecimento que eu tenho de radiciação toda hora que eu preciso da matemática básica eu vou lá na caixa de ferramenta tem radiciação aqui eu vou lá pegar aqui radiciação tem fração eu vou lá e pego entendeu beleza